Hoje a gente vê aqui em um novo episódio dos Guerreiros Beteiros. Ó, Rafa, e pelo que eu me lembro, a gente já conseguiu no último episódio um dos itens que a gente precisa pra ir no barco. E agora só nos resta o terceiro, que a gente vai ter que conseguir ir passando pelo mapa da lava, fofinho. Bora. Olha, vamos enfrentar o nosso maior desafio, Rafa. Vamos. Chegou a nova pelúcia do Rafinha. Link na descrição. Como é isso? É difícil isso daqui. Esse é bem difícil pelo fato deles terem magia de fogo. É verdade, essas magias de fogo dão muito dano. Dão mesmo, olha pra minha vida já, eu tô quase morrendo. Opa, o peito. Falando nisso, Rafa, a gente precisa comprar poção de vida. Vamos aproveitar que você deu o upgrade de nível e vamos voltar desde o início pra comprar poção de vida? Bora. Aí, ó, vai. Usa os seus pontos aí de força ou de qualquer coisa que você quiser colocar. Ah, vou escolher aqui. Não, vou força. Não vai força? Então tá, coloca aí. Boa, agora vamos aqui na lojinha aqui em cima e eu vou aproveitar pra poder comprar algumas poções de vida. É, mas eu não consigo. Infelizmente, Rafinha, não tem dinheiro. Vamos lá, Rafa. Aí, eu vou comprar uma bomba pra testar também. Tá, agora sim a gente tá pronto pra ir no mapa da lava. Vamos lá, Rafa. Ó, não vai ser tão difícil assim. Eu confio na nossa capacidade. Ao invés de você usar o arco, usa os seus poderes de magia bem mais fortes do que o arco. Essa daqui? Isso mesmo. Calma, boa. Derrotamos. Vamos lá, Rafinha. Ó, vamos tomar cuidado nessas lacunas de fogo aqui pra não ser pegos. E agora é só dar uns ataques na cara deles. Vai, toma cuidado. E dá uns ataques em combo. É, isso é muito apelão. Ai, cara, eu tô quase morrendo já. O que tá acontecendo? Ah, não. Me atacaram na lava. Eu atacaram uma bomba na cara deles. Pera aí, não funcionou? Então, me atacaram na lava e perdi muita vida. Então, eu acabei morrendo. Ixi, fofura. Não acredito. Tá, calma aí. Vamos lá, Rafa. Tomara que eu consiga derrotar eles. Vai. Boa, derrotei. Agora só falta te curar. Boa, vamos lá, Rafa. Ok, então vamos tomar cuidado com esses dashes dele e com a magia. Esses são os dois piores que eles podem fazer. É, verdade. Ai, ai, tomei uma magia azada na cara. Essa é a sua palavra de magia azada? Ai, o cara me empurrou no fogo. É, isso é chato. Caraca, meu. Eu tô sendo muito combado nesse negócio. Vamos lá, Rafa. Ainda bem que não é por mim. Tá, agora tá na hora de eu usar o pãozão. Calma. Vai, enquanto você bate nele, eu vou usar o pão e tirar essa porta daqui. É. Vamos, Rafa, vem. Vamos. Agora eu vou meter porrada nesses bichos. Eu tenho pãozinho. Eu acho que não, Rafa. Eita, toma cuidado com esses que tem aura de fogo, Rafa, que esses são bem fortes. Ué, cadê eu? Tá tentando combar eles de novo. Eu tô. Vai, só falta mais um ataque. Foi. Não, ainda não. Caraca, meu. Esse bicho não morre nunca. Boa, morreu. Vamos. Oh my god, são muitos bichos. Vamos lá. Quase. Oh, o negócio é você desviar e atacar. Desviar e atacar. Ai, meu Deus. Ah, lembrei como que faz esse ataque. Esse ataque é interessante. Hambúrguer. Oh, seu hambúrguer recupera bastante a vida. Recuperou quase toda a sua. Toma. Vai, Rafa. Boa. Eita, ele trocou uma espada. Eita. Ela é bosta. Ué, eu não consegui equipar ela. Isso foi estranho. Vamos lá. Foi. Vamos lá, novamente, esses monstros aqui. Toma. Ataque de veneno. Cadê eu? Você tá no canto da tela, Rafa. É que como os bichos é vermelho, eu também sou vermelho. Então me confundo quem que é quem que é. Tem os bichos também. Calma. Ainda bem que eu tenho esse ataque. Ele é muito bom. Isso me confundiu muito. Então isso fez que eu morri. Vamos lá, Rapinha. Bora. Boa. A gente vai conseguir vencer essa fase. Eu confio, Rafa. Vamos. Olha aí. Ah, a gente voltou antes. Nós estávamos na parte da caveira. É. Por que ele passou reto? Ele vai espalhar essas caveiras pra tentarem acabar com a gente. Tá, vamos lá. Elas não devem ser muito fortes, não é? Elas são bem fortes, Rafa, na real. A gente não tinha conseguido derrotar alguma delas no último episódio. De tão fortes que elas são. Pelo menos agora eu não se confundo. É, pelo menos. Rafa, vamos tentar passar direto. Ah, não dá pra tentar passar direto. Eu vou comer o pãozão, então. Vem agora, então, rapazes. Eu vou acabar com a raça de vocês. Toma isso. Se você bater nesse negocinho aqui, você ganha alguma comida. Tá louco? Ah, não, não, não. Não acredito. Vou comer outro pão. Vem então, rapaz. Eu vou acabar com todos vocês. Meu Deus, eles não morrem. Eles são muito fortes. Mas não mais fortes do que a gente, Rafa. É. Eles são rápidos. Mais ataques. E mais isso. Ai, esse bicho tá... Não, não. Ai, eu não tinha poção de vida ainda, cara. Por que eu não usei ela? Tá, e agora, Rafa? Eu vou colocar mais dois pontos em força. Ó, Rafinha, vamos aproveitar e passar aqui na loja do ferreiro pra ver o que ele tem a oferecer pra gente. Ó, se você achar qualquer uma dessas interessantes, você me avisa. Vem, Rafa. Tá indo. Eu queria equipar uma espada. Como que você consegue equipar? É só você equipar. Mas apareceu um X. Ó, você consegue pegar essas daqui, ó. Eu acho. Não consigo pegar essas. Não? Ué, por que? Tá, eu acho que essas daqui você consegue, então. Sabe qual que eu recomendo pra você? Qual? Pera aí, vem cá. Essa daqui, Rafa. Essa daqui dá mais três. Ah, não consigo. Tá, escolhe uma aí, Rafa. Eu vou ver umas que eu já usei. Tá, agora vamos ver os nossos pets, Rafa. Um pet pum. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A galinha é boa, Rafa, se você conseguir pegar a galinha. O que que ela faz? Ela aumenta tudo que você tem. Vem aqui comigo. Eu consegui esse daqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, ele aumenta a chance de você conseguir itens esse daí. Vem um que você acha interessante e pega. Vamos lá, Rafa. Agora com a gente refinado, bem melhor agora. Vamos derrotar eles, né, fofinho? É. Ó, eu peguei um pet que vai finalizar os inimigos que tiverem prestes a morrer. Olha só. Ele finalizou o inimigo ali. E o Rafa pegou um morcego que vai pegar a cabeça deles e vai começar a morder a cabeça deles. Os dois pets são bem bons. Olha só, eu acabo de finalizar um ali. Vai. Meu morceguinho pega a cabecinha dele. É, isso não é fofo não, Rafa. Eita, nós. Vem. Tá, vamos lá. Vamos acabar com eles, Rafa. Eita, são muitos. Olha só, o morceguinho acabou de pegar a cabeça de um outro. Cara, 66 de dano é muita coisa. Rolou. Qual o Rafa combate todo mundo? Meu Deus, esses bichos não morrem, não. É, parece que nunca morrem esses bichos. Né. Nossa, eu tô com a vida cheia. Tá, vamos lá, Rafa. Eita, tem mais bicho ainda. Ó, o morceguinho aqui é pelo... Ai, meu pai amado. Eu tomei três ataques seguidos. Ai, nossa, estão me combando aqui. É, também me combaram ali. Ah, não, eu não sei onde que eu tô... Cara, eu não tô gostando nada de... Oh, my God. Eita, fui combado. Ah, eu tô com muita pouca vida. Cara, como que isso tá acontecendo? Os bichos estão me combando pra caraca. Deixa eu pegar. Aí, peguei. Aí, boa. Acabamos com eles. Ah, o pão. Vamos lá. Calma. Pronto, vamos, Rafa. Toma. Ih, já me destransormei. Tá, calma aí. Vamos... Deixa eu usar meus poderes pra acabar com eles. Ai, ai. O que foi isso? Calma. Toma. É morrer. Eu vi, Rafa, que você morreu. Isso não foi nada legal. Que se eu morrer, agora já era. Você não tem vida? Aquela passão de vida? Eu tenho. Bem lembrado. Vai acabar com ele. Ai, não. Acaba com ele, bipolar. Pua. Acabamos. Uh, 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 uh. Pua. Revivemos. Vamos lá, Rafa. Aí, bora. Ô, louco. Você que chegou no hambúrguer? Consegui. Acabou que eu consegui mais uma comidinha. Eita, nóis. Ô, bicho chato, vocês, hein. O PODNIVO recuperou a vida. Perfeito. Aqui, deixa eu bater nesse homenzinho aqui, né? Bate nesse homenzinho aqui, que é parecido. Eles dão vida. Eles dão comidinha. Ó. Aqui, ó. Bem pensado, Rafa. Vamos. É que eu vi isso. Vamos, Rafa. Dessa vez vai dar certo. Eu confio. Vai. Nossa, como que esse cara deu um super pulo? Ai, ai, cara. Ai, deu muito dano. Caraca, meu. Eles dão muito dano, meu amigo. Ai, finalmente eu respirei a vida. Ainda bem. Vamos seguir. Bateta frita. Ô, louco. Boa. Vamos lá, Rafa. Quebra esses negócios pra recuperar a vista. Ô, louco. Mordona. Bem que eu precisava. Vai, pega aí, Rafa. Eu vou deixar pra você. Vamos. Aí, já chegamos nessa parte. Estamos bem dessa vez, Rafa. E eu confio que a gente vai conseguir. Ó lá, ele reviveu esses carinhas. Vamos acabar com eles, Rafa. É. Foi aqui que a gente parou, né? É. Foi aqui que a gente parou todas as vezes. Ai, morre. Ah, não, Rafa. Você tá atirando, né? Ah, não, cara. Eles dão muito dano. Tá, eu vou ter que dar um jeito de sobreviver nesse lugar. Pelo que eu tô vendo, o tapa é bem mais eficiente que a magia aqui. Ah, mostra. Eles dão... Meu Deus, eles tiram muito dano. Ó, galera. Agora eu e o Rafa vamos ir nesse modo aqui pra tentar conseguir dinheiro. Pra poder ir na lojinha comprar algumas coisas e aí sim a gente vai conseguir vencer com tudo, né, Rafa? É. Que essa fase tá impossível, gente. Aquela. Não é. Tá, agora aqui eu e o Rafinha já formamos um pouco, né, Rafa? É. Ó, não gasta todo o dinheiro que a gente ainda vai precisar de 15 de dinheiro pra comprar o pão. Na verdade, eu vou... Não, Rafa, não gasta o seu dinheiro aí. Compra poção de vida, fofinho. Compra um pão e compra vida. Aqui, agora, vida. Isso, olha só. Eu tenho uma bomba, dois pães e três vidas. O Rafa deve ter cinco vidas, né, Rafa? Vê aí. Ó, um pão e dois vidas. Ó, Rafa, lembra de usar as vidas, tá bom? Tá. Só que não preciso usar quando eu tiver vivo. Se eu tiver vivo, você não precisa usar. Se eu tiver morto, você usa, tá bom? Tá. Só se eu tiver morto e você vivo. Oh, my God. Vai, Rafinha. Sua, vai, Rafinha bombado. Boa, Rafa, vamos lá. Vai, vamos acabar com ele. Bem que eu podia dar um upgrade level agora, né, pra recuperar a vida. Uh, sua vida. Tô sendo bombado. Eita, nós. É muito ataque. Aí, Rafinha, boa. Ué, meu arco? Aí, ó, vamos ficar ligado nesse daqui. Oh, my God, eu peguei sem querer. Tá, Rafinha, falta pouco pra gente chegar até onde nós estávamos. Daí a gente vai começar a derrotar aqueles esqueletos. É. Eita, Rafinha, recua. Eu vou usar o ataque de longe. Isso, boa. Morri. Morreu, não. Recuperou a vida. Boa. Aí, usei meu combo na parede. Quando eu uso meu combo na parede, é GG demais. Aí, boa, derrotamos a maioria deles. Boa, vamos, Rafinha. Pera aí, pega aqui. Bora. Pega esse. Oh, my God, Rafinha, vai dar muito dinheiro. Olha. Essa fase rende bastante dinheiro. Essa fase é boa pra farmar dinheiro. É verdade. Tá, agora vai, Rafinha, eu confio. Foi esses esqueletinhos que pararam o nosso progresso por um tempo. Só que isso não vai rolar de novo. Toma essa bomba. Eita, nós já tá com a bomba em cima de mim mesmo. Ó, Rafinha. Eu prefiro usar os ataques de perto, que eles vão dar muito mais dano. Olha só pra isso, Rafinha. Meu Deus. Aí, eu peito nível. Que sorte. Rafa, a maioria deles tá morrendo. Tá dando certo. A gente vai conseguir. Olha só. A gente tá conseguindo, Rafinha. Sim. A gente vai fazer mais esses dois. Peguei. Boa. Acabamos com eles, Rafinha. GG. Nossa. E foi rápido, aliás. Foi. Agora tem essa montoeira. E é agora, meu amigo, Rafinha. Ô, bem. Vamos lá, eu confio. Agora tá fácil. O quê? Agora tá fácil? O quê, Rafinha? Olha só pra isso. Foi. Super bonzão. Tomem os meus ataques. É, mas agora não tá mais fácil quando os bichos estão usando essas magias chatas. É, é isso que eu tô te falando, Rafinha. Eles sempre estão usando as magias. Por isso que não tá fácil. Cadê eu? Mano, se confundem muito. Quantas vezes eu falei isso? Eu não sei. É, mas deve se confundir mesmo. Vamos lá, Rafinha. Boa aí. Derrota eles. GG. Vamos lá, Rafinha. Falta pouco. Eu espero. Cara, essa com certeza é a fase mais difícil que a gente já passou até agora. É. Vai derrota esse daí, Rafinha. Cara, esse daí é muito forte. Vamos lá. Pega dinheiro. E vamos. Oh, um baú. Oh, louco. Boa. Muita vida. GG. Pera aí. Deixa eu pegar dinheiro. Vamos. Ai, meu amigo. Mais deles ainda. É. Pelo menos não tá vindo mais, né? Ah, vai te falar sim. Por quê? Vai começar a vir uma horda daqui a pouco. Você vai ver só. Você comprou ele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tá, vamos lá. Vou ficar com a vida na mão já. Ah, não. Um boss. Tá sim um boss, cara. Tá, não é um boss. É um vulcão esse boss. Verdade. E ainda tem esses bichinhos pra atrapalhar. É, esses bichinhos estão piores. Tá, vamos lá, Rafinha. Ai. Eu vou usar a vida. Não, não tenho. Verdade. Acabou a tua vida. Afi, Maria. Cara, esse daqui tá muito mais difícil. E ainda vem mais esses bichos chatos aqui. Peguei mais um pão da vida. Ainda bem. Que? Como assim? Como que dá dano nisso? Como que dá? Ah, não. Ah, fui combado. Vamos lá, Rafinha. Pega o pão, pula. Eu posso usar? Ai. Ah, não, 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 não. A gente não pode perder tudo agora. Ai, meu Deus do céu. Vai. Cara, cadê o boss de tudo isso, meu? Eu quero saber quem eu devo atacar. Será que eu devo usar o pão do poder pra derrotar ele? Pão do poder. Vamos lá. Bate nele. Cara, eu queria tanto poder te recuperar a vida, Rafa. Ai, mano. Nada disso tá dando certo. O que que eu faço? Levei uma fangueta na casa. Cara, só chega mais ainda. Pelo amor de Deus. Sim. Que chato. Ah, entendi. Toma. Isso não vai ficar assim. Toma isso. Boa. Ataque do gigante meteiro. Ai, não. Tem mais pra usar? Eu tenho. Ai, é boa. Ai, não. Eu não posso. Esses caras me atrapalham demais. Tá, essa daí vai ter que ser a última vez. Vai lá, gigante meteiro. E? Boa. Boa. Abre com eles. Mas calma que eu ainda preciso acabar com esses dois aqui. Foi. Vamos, Rafa. Vamos. Vamos, fofinho. Ai. Cara, essa fase não acaba nunca. Sim, tem que acabar. Vai, Rafinha. Vamos. Ah, não. Mais um bosta, pelo amor. Ai, está ali em cima o que a gente precisa, Rafa. Ah, não. O que que é isso? Ah. Ai, meu Deus. Como que a gente vai derrotar isso, meu pai amado? Eu estou dando um dano nele. Eu não estou para isso. Ai, meu Deus. Rafa, você por cima. Eu estou tentando dar um dano nele. O que você está conseguindo, Rafa? Vamos lá. Calma. Ai, meu pai. Ele dá muito dano. Eu acho que tem que bater na mão dele. Super, Dudu. Ai, isso de novo. Não, cara. Por que eu não consigo bater nele? Ah, toma cuidado. Super Rafinha. Ai, ai. O Super Rafinha já... Ah, não. 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 E a Rafinha, infelizmente, nós morremos de novo. E aqui vamos nós novamente. Só que agora a gente tem muito mais dinheiro. E a gente já sabe como que a gente vai fazer mais ou menos para derrotar os bosses. É. Tá, Rafinha. Essa loja aqui não tem quanta opção para a gente comprar. Só esses negócios de vida. Você pode pegar. Vou gastar tudo. Tá, agora vamos, Rafa. Vem. E eu também esqueci de equipar o meu Super Pet, que ele derrota os inimigos quando eles estão com pouca vida. Ó, eu vou vir aqui equipar ele rapidinho, Rafa. Aí, ó. Esse mesmo. Vamos. Ó, agora vamos aproveitar essa lojinha aqui. Eu vou comprar mais alguns pães que vão nos ajudar. Pronto, Rafa. Vamos. Agora sim, nós confiamos que vai dar certo. Meu Deus. Depois a tentativa me deu 925, Rafa. Vamos lá, fofura. Bora. Meu Deus, esses bichos estão muito fortes. Cara, olha a minha vida já. Como assim? Meu. Tá, vamos, Rafa. Pega a moeda. Ah, você não pegou a moeda, rapaz. Mas que moeda? Que tava lá atrás. Ah, eu peguei sim. Eu tava com 9 de dinheiro. E qual que é o meu dinheiro agora? 10. Então eu peguei a... Moeda. Moeda. Ó, estratégia secreta pra derrotar esses carinhas que jogam essas bolas aí. Essas bolas de fogo. É você pular e atacar. Assim você desvia da bola de fogo e você ataca eles. Assim você vira quase imbatível. Por isso que eu disse quase. Eu tô quase morrendo. Boa, Rafinha. Vamos lá. Eu já tô quase morrendo. Que olha a minha vida. É, você comeu alguma coisa ou usou uma poção de vida pra tua vida tá cheia. Não. Vai, Rafinha. Falta pouco. Cara, como que eu tô sobrevivendo a esse negócio? Eu tô sobrevivendo com 0,1 de vida. Ah, tá. Deixa pra lá. Ai, meu pai amado. Dá com o vulcão. Tá, deixa eu usar o super pão. O cara tá me focando, meu. Que isso? Vamos, Rafinha. Enquanto ainda te rostar pão, nunca pare de tentar. Ui. Pra onde você tá indo? Isso só foi um ataque surpresa. Oh, my God. Boom, 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 boom. Isso, Rafinha. Os esses teus ataques, eles são muito bons. Como você fez isso, aliás? Ah, nossa, que legal. Eu não sabia dessa. Peguei, peguei. Olha só, é uma metralhadora de tiros. Que legal. Ah, eu não devia ter pego, Rafinha. Desculpa. Desculpem, Morema. Isso, usa essa tua tática muito interessante. Metralhadora de tiros de raio. Carregou agora a metralhadora de tiros de raio. Olha só, que maneiro. É isso, tá? Sobrou um ainda. Vamos lá, Rafinha. Olha a minha vida. Você quase que deixou aquela moedinha passar. Pega aí, Rafinha. Ameixa. É uvinha. É uvinha, ameixa, tanto faz. Tá, vamos lá. Ah, não, não, não. Eu cliquei pra fora. Ah, mano, o que tá acontecendo? Não sei. Ah, mano, eu não acredito que isso aconteceu. Meu jogo fechou. Eu perdi uma poção por causa disso, meu. Que triste. Tentei te salvar. Pega aí, Rafa. Mas tu é um cachorro. Na verdade, eu tô precisando de dinheiro mais que você. Agora é você que tá precisando de mais, vai. Vamos lá, Rafinha. Eu tô precisando de vida. Ah, aí chegou essa fase de novo. Tá, mas não tem problema. É só a gente usar o Super Pão. Com o Super Pão, ninguém nos para, Rafa. Pão? Isso mesmo, o Pão. Pode vir qualquer um de vocês. Toma isso. Também não pode vir nada. Que eu olhe a minha vida. Toma esses meus ataques. Meu Deus, eu tô combando os bichos. Mesmo que eu essa minha vida, eu tô combando os bichos. Ai. Você me paga. Você gastou uma das minhas poções. Vai, Rafinha, só falta esse. Nossa, ele foi combado. Foi. Bora. Hashtag só lemos. Eu lemos demais. Feidamos demais. Ai, nossa, nossa. Agora é eu que tô sendo combado. Meu Deus, olha só esses ataques que é pelo menos. É muito bicho. Eu só vou metralhar coisa, alguma coisa aqui. Eu tô metralhando qualquer coisa aqui. É, nesse metralhador aí, você acabou de gastar suas poções. Ah, bro. Ué, mas eu nem cliquei no Z. É, é. O que você tem que apertar? Também eu tenho que matar agora. Calma, vai. Foi, derrotamos. Vamos. Se você ver alguma comida, amiga, pelo amor de Deus, olha a minha vida. Meu amigo. É, realmente, você tá precisando. Ai. Calma, Rafinha. Isso tá tudo sob controle, eu acho. Calma. Cara, esses bichos são muito apelões. São. Imagina uma fase só com caveirinha. É, a gente já passou por uma dessas. Vamos. Ô, louco, eu recuperei toda a sua vida. Verdade. Tá, eu tô precisando, Rafinha. Deixa eu pegar aqui. Boa. Nossa, agora tá dando certo, hein. Tamo indo muito bem. Vamos lá, tá chegando o exército. Mas tá tudo bem. A gente tem um ao outro. O que que significa isso? Tá, deixa pra lá. Vamos lá, Rafinha. Cara, esses bichos não morrem nunca. Vai, vai. Toma. Boa, Rafa. GG. Ah, esse daqui. Beleza. Calma, a gente já sabe como derrotar ele. Pode vir. Ó, Rafinha. É a estratégia. A gente matar essas carinhas pra conseguir o sanduíche. Depois a gente conseguir o sanduíche. A gente bate no vulcão. Essa é a estratégia. É, mas a gente tá metralhando o vulcão. É verdade. Ah, não. Eu usei uma poção minha sem querer. Agora você vai ver. Sova o vulcão. Pega um pãozinho aqui. Toma isso. Ah, faltou pouco. Fazer boa de novo. Boa. Acabamos com eles. Bora, Rafinha. Ah, essa fase de novo não, cara. Não. Tá, Rafinha. Foi aqui que a gente perdeu da última vez. É. Que legão feio. Ó, Rafinha. Na real, não vai ser muito difícil atacar esses bichos. É só a gente tomar cuidado com a pedra e ir atacando ele. É simples. Simples. Ai, ai. Eita, Rafinha. Foi mordido. A gente consegue, Rafa. Eu confio. É só a gente mitralhar ele assim. Boa. Desiamo. Rafa, cuidado. Ele vai atacar pedra. Ué, por quê? Ah, esse bicho chato aqui. Meu Deus, eu fui combado. Ui, quase. Ah, não. Morri? Não, você tá vivinho da Silva. Rafa, ataca com a magia. É bem mais forte. Ah, ai. Tomei uma na cabeça. Vai, Rafinha. Dá meu cuidado. Calma. Como? Ai, não, não, não. Isso de novo não. Como que eu fui acertar? Não, toma cuidado. Calma. Tá tudo bem, Rafa. Bora, Rafinha. Ai, você recuperou a vida. Boa. Ai, eu fui mordido. Ai, não sei. Esqueci os controles porque eu morri muito. Vamos lá, Rafa. Vai, fica no canto. Fica no canto. Boa, fofinho. Tá dando certo dessa vez. A gente vai conseguir derrotar ele. Vamos. Toma cuidado com a pedra. Aí, desviou. Meu Deus, que eu sou burbado. Como que eu fui acertado pela pedra? Sendo que eu tava no cantinho. Na verdade, você tem que desviar. Você tem que passar embaixo dela. Não é ficar no cantinho. Vai, Rafinha. Fata pouco e a gente acaba com esse boss maluco. Não. Boa. Boa. Que rapinha. Acabou. Pera. Que? Aí, Rafinha. Boa. Conseguimos acabar com ele. Ganhemos demais. Boa, fofinho. GG. Nossa, essa com certeza foi a fase mais difícil de nossas vidas, né, fofinho? É, foi. Tô sofrido e acabou. Fica com ela. Tchau, gente.